Pega a vareta e eu e esse cabeção Eu sou um cabeção de berinjela Eu joguei Eu joguei Eu joguei Eu joguei Cabeçudo Mexeu já pai Eu não faço aquele negócio lá que se derruba um negócio pro espaço novo Ninguém tá vendo nada, só pra te falar Tô vendo perto Que Maria O celular foi pra Júpiter Eu posso pegar quantas de vez? Um preto Um Era só um Sai Me atrapalhar Vai mexer, pode ir Nossa, você fala que você mexeu só porque Olha O cara não vou de cozinheira pra ter respeito Bora Bora fazer de pontos Baneu Bora Você prepara Mumba É muito fininho mexer nisso Obrigado Eu conseguia pegar esse daqui Vai no raxi Eu consigo pegar esse verde no raxi Mexeu tudo Melhor sim, melhor sim Vai Ai Qualquer gente Eu tirei Eu não sei, mexeu também Eu acho que tava desligando Tá não Tira Tá Tá fechou tanto que ele tem Eu tirei Me dá Eu tirei Muita área Sabe Duque Concentração Ó Rafael Manda flip Manda flip Mandei no imposto Que bom Olha o olho Olha o olho Olha o olho O último Olha o olho Se liga no olho Ei, Rafael Último Ganhei É, você pegou três Contra 150 Apaga aí Tem dois aí atrás Ali atrás Olha, veja Tá chato Não tem nada pra fazer Eu tava pensando Isso daqui hoje Gente, tchau